Após a assinatura do termo de posse aos novos gestores públicos da Biblioteca Nacional e do Arquivo Nacional de Cabo Verde, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas ressaltou que as visões e o modo como se deve gerir o património histórico e o setor da cultura estão realizadas numa visão pragmática e por isso não temem fazer as mudanças necessárias. No programa do governo nós missamos de forma bastante clara aquilo que são os objetivos deste governo para as instituições da cultura. Todos os anos fazemos as avaliações e das avaliações feitas no ano passado nós decidimos que 2019 seria também ano de mudança no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional. Ao Arquivo Nacional, conforme disse, a sua meta é mais do que preservar a memória, os arquivos e a documentação do país, está também ligada à divulgação do património através de plataformas digitais. O empossado, por sua vez, destacou alguns desafios da instituição, pelo que os primeiros objetivos passarão por quatro eixos prioritários de atuação. A atualização do inventário, a conservação e restauro dos seus fundos, a digitização de todo o acervo documental, armonizamento e disseminação desses fundos, bem como a criação do Sistema Nacional dos Arquivos. Para o cumprimento desses desidratos, consideramos ser indispensável uma aposta clara e constante na motivação, formação, capacitação e renovação dos recursos humanos existentes, criando condições para a satisfação de algumas reivindicações dos mesmos, bem como investir na infraestruturação e inovação tecnológica. Já a nova curadora da Biblioteca Nacional disse que assume com sentido de responsabilidade e gestão desta instituição, tendo em conta que não se trata apenas de cuidar do acervo bibliotecário do país, mas que está ciente da missão de executar a política do livro e da leitura. Vamos disponibilizar programas de leitura para os recém-chegados ao mundo do livro. Igualmente, disponibilizar no nosso programa e no nosso acervo livros em língua gestual e livros em braile. A reedição das obras literárias, procuradas por todos e ausentes no mercado, continuarão a ser editadas pela BN. Este projeto terá especial atenção nossa, uma vez que nos obriga à digitalização das obras, que não só serão editadas em versão papel, mas vão nos permitir garantir a transmissibilidade ao longo do tempo e do espaço. Para a curadora da BN, o ministro frisou que o objetivo passa também pela concretização do Plano Nacional de Leitura, continuar a desenvolver a rede de bibliotecas nacionais e escolares, liderar e coordenar a terceira edição do Festival de Morabeza, bem como procurar novos parceiros para a reedição dos clássicos.